A paz querida, aqui é a Adriana de Paula do Mulheres que Edificam Lares. Desafio 40 dias de oração Mães e Filhos e hoje é o terceiro dia. Motivo de oração, liberar perdão parte 2. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 18 versos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Este versículo é a chave na questão do perdão. Eu sei que você mãe já passou por várias situações de frustrações, decepções, mágoas em relação aos seus filhos. Mas quando sofremos reiteradamente uma situação agressiva, acabamos sendo feridas tão profundamente que fica muito difícil perdoar. Fica muito mais difícil quando essas feridas são causadas pelas pessoas que mais amamos neste mundo que são os nossos filhos. Alguns filhos, quando alcançam uma determinada idade, se rebelam veemente contra o pai e a mãe. Parece que tudo que falamos ou fazemos é errado. Lançam palavras que nos ferem profundamente. Agem de forma agressiva, irresponsável e menosprezam todos os nossos esforços. Olhar para aquela pessoa que geramos, nutrimos e que cuidamos com tanto zelo, tentando fazer o nosso melhor, mesmo com as nossas fraquezas e limitações. E vê-los como nossos inimigos, dói profundamente. Conheço mães que dizem que estão tão magoadas que nem sabem mais se amam os filhos. Mas hoje é o dia que o Senhor preparou para libertarmos aos nossos filhos. Nesta hora, minha querida, libere essa dor, libere essa mágoa, libere esse sentimento que está tomando conta do seu coração. Perdoe o seu filho, perdoe a sua filha. Tanto você quanto ele ou ela só irão prosperar a partir do momento que você liberar o perdão. Quem sabe você foi muito ferida, decepcionada. O seu filho ou a sua filha te frustrou, te decepcionou. Mas hoje Deus te chama para liberar o perdão. Querida, não sei como está o seu coração no dia de hoje. Quem sabe você está muito ferida, decepcionada pela atitude do seu filho. E não consegue perdoar pela confiança que um dia foi quebrada. Não consegue perdoar pela indiferença e frieza com que você é tratada pelos seus filhos. Não consegue perdoar pelas palavras tão duras que você ouve e não merecia e não merece. Não consegue perdoar pelo desprezo, pelo abandono dos seus filhos e a dor é enorme. Mas Deus te chama para liberar essa dor. Esse peso em seu coração. Deus te chama para liberar o perdão. Se você não passou por essa experiência, se os seus filhos ainda são pequenos, aproveite o dia desse propósito e vasculhe-se-á no seu coração falta de perdão a qualquer outra pessoa. Quem sabe o perdão precisa ser liberado ao seu esposo, à sua sogra, à sua mãe. Hoje, Deus quer liberar, fluir, libertação sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Haverá algo a ser liberado. Amém? Querido Deus, querido Pai, muito obrigada por mais um dia de oração, de intercessão e de clamor por nós, mães e pelos nossos filhos. Hoje estamos no terceiro dia. E o Senhor nos direciona, nos dá um comando no dia de hoje. Para liberar a nossa dor, para liberar o perdão para os nossos filhos. Eu sei, Deus, que muitas mães que estão fazendo esse desafio de oração, já se sentiram magoadas, feridas, traídas, decepcionadas. E elas carregam essa mágoa no coração, elas carregam essa dor. Elas carregam, Senhor, a dor de um sonho que foi abortado. Elas carregam, Senhor, no coração, mágoas que as feriram profundamente. Mas hoje eu peço a Ti, ó Deus, ajude, Senhor, as Tuas filhas a liberar toda a dor. Assim como o Senhor me ajudou. Assim como o Senhor me visitou no meu processo de dor, frustração e decepção. Visite, Pai, a Tua filha agora. Restaura esta mãe. Cura, Senhor, esta mãe, Senhor. Cura, Pai. Quem sabe, Senhor, ela está dizendo e pensando. Eu criei o meu filho, a minha filha na Tua casa. Eu levei para a escola dominical. Eu os criei na Tua presença. E agora, Senhor, eles estão tão longe de Ti. Vivem numa rebeldia tão intensa. Quem sabe, Pai, ela não está entendendo nada. Não está compreendendo, Deus. Mas o Senhor é aquele que está no controle da história. O Senhor é aquele que conhece os filhos da Tua filha. E o Senhor não vai perder eles de vista, Pai. Não vai perdê-los de vista. Porque o Senhor tem uma obra a realizar na vida deles. Que esta mãe possa liberar o perdão para que possa fluir cura na vida dela e na vida dos filhos. Dê a ela, Senhor, ousadia e coragem para reconciliar com o filho. Para pedir perdão para o filho, se for necessário. Prepare, Senhor, o coração dos filhos. Da filha e do filho. Para, Senhor, receber o pedido de perdão desta mãe. Pai, que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, esta mãe nessa reconciliação. Pela fé eu já vejo mães e filhos reconciliados. Pela fé eu já vejo trabalhar do Teu Espírito Santo. Pai querido, as mães que ainda têm as suas crianças pequenas. Dê a elas sabedoria, entendimento, graça para criar os seus filhos. Que os seus filhos possam honrá-las. Que os seus filhos possam estar, Senhor, sempre na Tua presença, Pai. Ó Deus, ó Deus, ajude essa mãe a liberar o perdão ao Pai. A Nora, a sogra, a mãe. A quem, de alguma forma, talvez também a magoou e a ofendeu, Pai. Porque quando nós liberamos o perdão, a dor é suplantada. É liberada. E nós, então, podemos prosperar a partir do momento. Em que deixamos toda a nossa dor aos Teus pés. Avançamos com a Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, Pai. Muito obrigada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Se você quer conhecer mais sobre o Ministério Mel, acesse o nosso site mulheresquedificam.com.br e o Instagram mulheresquedificam.com.br Amém. Amém. Amém.